Se você pensa que meu coração é de papel Não tá pensando, pois não é Eis mãozinha o seu E sofri como eu Por que fazer chorar assim A quem me ama Se você pensa em fazer chorar A quem me quer A quem só pensa em você Um dia sentirá Que amarei muito demais Não joga amor não é Meu coração não é de papel Por que fazer chorar? Por que fazer sofrer? Um coração que só me quer Quanto é lindo eu sei E quando eu me dei Você não quis de novo Meu coração que não é de papel Não, não Meu coração que não é de papel Não, não, não Meu coração que não é de papel Se você pensa que meu coração é de papel Não vai pensando, pois não é Não, não, não Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Pra que fazer chorar assim A quem me ama Se você pensar em fazer chorar A quem me quer A quem sofreça em você A quem sofreça em você Um dia sentirá Que amarei muito demais Não foi Não, não Não, não Não, não Não, não Meu coração Não é de papel Por que fazer chorar, por que fazer sofrer Com um coração que só ninguém O amor é lindo eu sei, que todo ano me vem Você não quis, jogou alegre Meu coração que não é de papel, não, não Meu coração que não é de papel, não, não Meu coração que não é de papel, não Meu coração que não é de papel, não